Ah, sabe uma coisa que eu posso fazer agora? Ih, agora eu tenho acesso ao pet shop Então vamos fazer agora, decidir O mascotezinho da Tiffany Tem pug, tem pudel, tem rottweiler Tem pitbull, tem retrieve Porco, coelho, macaco, chimpanzé Galinha Ai, o rato também é fofinho E agora? O ratinho ia ser fofo Eu não sei se eu clicar aqui, eu já vou pegar Eu queria ver como é, será que... Eu vou no rato, se for rato vai ser ratinho mesmo Você adotou um bichinho Gente, como chama o meu petzinho? Mentaliza barra pet Chamar animal Ai, que fofinho Ai, ele é muito bonitinho Quem é o amor da minha vida? Quem é o amor da minha vida que vai levar a epistoprose Vem, vem pra mamãe Ai, que fofinho Ele é tão fofinho, ele é tão fofinho O nome dele vai ser com o nome Ai, ele é muito fofinho Olha ele fazendo assim Ele é muito fofinho Você tá me ouvindo? Nossa, tá Eu tenho uma notícia especial pra você Qual? Muito especial O que você sempre quis O que eu sempre quis Aham São duas coisas O que? É... Ou a gente marcou a data do casamento Ou... Você tá grávida Eu posso te contar pessoalmente? Pode Eu acho que vai ser mais especial Tá, tá, onde você tá? Eu vou te buscar Não, pera, você vai me buscar que eu tô sem carro Tá, eu vou te mandar logo aqui E a gente vai pro local especial Barra Pets Espera, eu tenho que sumir com ele antes, gente Peraí, Pets É como mandar ele pra casa Vai pra casa, filho Puta que... Ai! Ai, ai, que isso, ai Ai Amor Meu Deus Tu é louco A louca tava na frente, amor Mas eu mandei errado Era aqui Nossa, chegou um milhão Tu é doido Olha como tu tá dirigido pela cidade Não Amor Eu tô com o sono O meu sangue aqui, ó Na frente do seu capô Eu tô com o sono, amor Ai, por isso você atropela a sua... Não, tá terminado Não Azevedo A, Tiffany, tá terminado Não, depois que tu me atropelou Tu me atropelou, Azevedo Azevedo A, Tiffany, tá terminado Meu Deus, amor, hein Tu me atropelou Não, não tô conseguindo nem entrar Stop Ixi Meu Deus Que isso, tá louco, americano Tu não vai fazer isso com o meu noivo, não Peraí Sai do carro, velho Sai do carro É vagabundo Vagabundo Fica no chão Tu vai fazer isso com o meu noivo? Vai Vai É porque eu não tenho uma... Vai Tu vai Vai ficar no chão Peraí Peraí E o Dead Now? Bora ver quem tá Dead Now, então Filha da mãe Olha o que tu fez com o meu marido Meu esposo Não Vem cá Tu vai ficar Dead Now, velho do carro Vem Dead Now? É quem vai ficar Dead Now agora? Ele não morre Que isso? Vamos, vamos, agora vamos Vamos pro local fofo Lugar de pedido de namoro? É, pode ser Ah, vamos pro lado de paraquedas, amor Mas eu acho que eu não vou poder pular de paraquedas Por quê? É muito perigoso Isso Não, vai pro lugar Isso é melhor ele preparar pra trabalhar bastante Não, se tu quiser ir pro lado de paraquedas Se for com segurança, eu acho que não tem problema, né? Mas eu acho melhor não Melhor não, amor, melhor não Ixi, ninguém tá me ouvindo no radinho Eu tô ouvindo Ui Eu 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 Mulher que susca, né, velho Nossa, o evento tá tão feliz Mas o que que é, amor? O que tá acontecendo? Não Você quer ir pro lugar romano? Não, nada não Quando você chegar lá, eu vou contar a Titi pro Play Play Tá tão bonito o dia hoje, né? A noite, hoje, estrelada Tá lindo mesmo, amor Só não tá mais lindo que você Nossa Hoje tu tá afiado, né? Nossa, que coisa Nossa, que brega No dia que eu te conheci No dia que eu te conheci Uau, uau, uau No dia que eu te conheci foi exatamente isso Uau, uau, uau Uau, uau, uau Meu Deus, nossa O que caiu Nossa, pra mim você também foi Meu Deus, que susto Meu Deus, eu vim você voando aqui Nossa, pra mim você tá O que? Na estrada coberta de espinhos Profundas pegadas vermelho sangue permanecem Será que essa decisão fria foi um erro? Por que machuca tanto? Oh, não Esse doce aroma Gotas brilhantes de rubim me testam Oh, não Me levam mais à tentação Sim, seu cheiro Sua cor Prazer me colore Me chamando, me chamando, me chamando O mundo dentro de mim me desforou Isso é Apple Peraí, tu descobriu? Aham Como tu sabia a tradução de Apple do de frente? Deve ser porque você escutou o dia inteiro ontem A noite inteira e mais o dia inteiro hoje E você ouviu comigo, foi? Lógico Então tu faria isso por mim, da estreno de frente? Sim Mas enfim, não era isso que eu queria te contar Sabe, a gente já tá... Tempo, né, juntos Já vivemos muita coisa juntos Uhum E... A gente não, você teve esse sonho Sei se eu tô preparada Mas contigo eu sinto que eu estou, sabe? Uhum Você me dá forças pra fazer tudo, sabe? Sei lá, eu acho que eu... Pegar aquela luz do farol e derrubar com tanta força que você me dá Nossa, amor, que quanta força É isso que eu sinto de você, sabe? Você é realmente um companheiro É muito mais que isso, sabe? Sei que você faria qualquer coisa por mim E a gente tá... Você queria realizar esse sonho E talvez eu não esteja preparada Ou não estou Mas contigo eu acho que tudo pode acontecer Eu também gosto muito de você, amor Você é meu pilar Tudo expurado O que você quer me falar? Sim, você já considera a gente uma família? Já Uma família de dois Já considera? Aham Eu não tô atacando, gente Eu não consigo Por quê, amor? Amor, posso falar a verdade pra você? Você tá lindo Mas ia ficar mais ainda esse de grávida Você acha? Aham Eu acho que eu faria tudo por vocês, sabe? Você faria tudo por mim? Tudo Então pula daí Tá bom Não, não Não, não, não Não, não, não Eu tô brincando Foi o teste O teste você passou O teste você passou Não precisa ficar assim Precisa ficar nervosa Eu acho que vai ser uma nova etapa na nossa vida No dia que eu te conheci Eu tava numa fase da minha vida Que eu não queria saber mais de homem, sabe? Eu fui muito desiludida, usada E eu tinha perdido a esperança, sabe? De encontrar um amor Parece que com você eu encontrei tudo, sabe? Eu encontrei um amigo Eu encontrei um namorado, um noivo, um bandido A verdade é que, amor Eu tenho que agradecer a todos os seus exes Se não fosse por eles terem errado Eu não estaria aqui hoje Ui! Ah não, a gente me ligando agora Nem ferrando Perra aí, perra aí Eu tô falando com a Zevedo Que é uma coisa séria Ah não, tu tá não Pode conversar então com o teu Tu tá onde? Não, sozinho Sozinho Ou ela faz o drama dela Não, amiga Que bom que você tem alguém aí Pra você compartilhar Ah não, mulher Pois a gente já Apostaria de mim que sou sozinha Tchau Já vou revelar aqui O que tem pra revelar Não, amiga Pode revelar aí Que essa vida seja muito feliz, tá? Não Mas você sabe que você é pai E não adianta nem me procurar Não Você faz parte da nossa vida Você sabe Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu A Mania tá solitária? Não Gigi, manda Meu Deus, a Zevedo O que aconteceu com a Mania? Porque ela tá sozinha Ela falou Ela falou Então tu pode ficar vivendo sua vida E porque tu encontrou alguém E começou a cantar aquela música assim E não adianta nem me procurar Continuando Com você eu estou preparada pra tudo Assim, você considera a gente uma família, né? A novidade agora é a que é de três Tá se vendo? Quê? Três, amor? Você tá grávida? Vem cá, vem cá Pera, cadê ele? Jerry? Eu não sei o nome dele Cadê? Jerry? É esse aqui que tá meio... Eu não tô vendo o Jerry Cadê o Jerry? Eu tô vendo um rato aqui É o rato É ele Ele é nosso filho agora O que você achou? Um rato, amor? É Tá vacinado? Eu acho que tá O padotelado pet shops Ou ele não vai passar leptoprosse pra ninguém Mas eu não tô vendo ele Ele não vai dormir na nossa cama, né? Claro que vai, oxi Você tá doida Eu não tô vendo ele Jerry? Eu não sei nem o nome daqui não Mas a gente dá pra ele Jerry é de Tom e Jerry? É Seria um nome legal Jerry, vem pra mamãe Ui, cachorro Meu Deus Jerry comeu o azevedo Não Jerry, meu amor da minha vida Cadê tu? Cadê tu, Jerry? Eu escutei ele fazer um... Jerry, cadê você? Vem pra mamãe Vou fazer churrasquinho de tudo Ai, Jerry, peraí Quem é o rato mais bonito? Quem é o ratinho mais bonito dessa cidade? É você Você é muito bonitinho, Jerry Você comeu ele, Jerry? Eu tô vendo que tu tá mais gordinho mesmo, Jerry Tu comeu papai? Ué, Jerry, você só faz isso Você só fica me seguindo Tu não morde? Não passa malepstoprose? Agora a gente é uma família É, meio que eu achei que você ia me falar Mas... Tá ótimo Ele tá dançando pra você Ele tá dançando, Dizinho Do vinho, mano Filma pro caribu Vem, Jerry, que tu aprendeu com a mamãe A dança conjunta Mas é muito fofo, Jerry Ele dançadinho Mas, Dizinho, eu tô grávida Quando ela vê Grávida de quê? Do Jerry, só Eu e o Jerry dançando Tal mãe, tal filho Ai, ele tá no banquinho Não, vai no... Vai, tu não... Tu vai sentar em cima do... Ah, meu Deus Tu tacou o Gervan no carro Azevedo Você é um monstro Você é um monstro, Azevedo O que que tu fez com o Jerry? Eu ia lá pegar a corda Eu ia te amarrar Botar lá, você lá E me julgar Moleque, que é isso? Por quê? Dá oi pro Jerry Ai, que pessoa O menino não sai do meu O que aconteceu? Isso, apaixonou no colo e o da varandinga Mulher Ai, caralho Ai, que nojo Que nojo É o Jerry, mulher Para de falar É o Jerry, meu ratinho Que eu adotei É o Jerry Porque tu me falou Mulher, eu ia contar A Dinda já ama Posso pegar ele no colo? Pode, ele é... Ele toma banho Brinca, quer... Meu Deus O que é isso? Quem o Killer fez? Ai, não Eu não vou mais brincar com o Killer O Killer fez mais de instante da perna do Ashley Ai, que é isso? O que é isso? Para Ah, não Vai pra casa Tá muito abobado Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho